Vamos lá cara, vamos jogar aqui um PUBG Lite Espero que vocês gostem, fortalece no like Que se você chegou agora Filho da puta, tô falando, porra Se você chegou agora, fortalece no like Que isso ajuda bastante, cara, vamos tentar chegar a 2 mil inscritos aí Estamos com 1.460 1.470, algo assim E vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos cair em downtown mesmo Naquela cidadezinha da treta E vamos lá, quando tiver lá embaixo eu volto Vamos lá, vamos cair nessa casinha laranja aqui mesmo Opa, apesar que eu acho que eu vi a arma ali em cima, hein, cara Sei lá, nunca dou sorte, cara Quando eu caio, nunca acho a arma de primeira Pô, desse seu chorão mesmo Bora, 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 capacete, pega essa porra aí Vambora Ah, mas porra, bala só não Aqui achei, M4, que delícia M4 e usa, vamos lá, agora não tem desculpa não, hein, cuzão Agora não tem desculpa não Pega mais bala da usa aí Só achar uma amp, eu vou trocar Vamos lá, segundo andar Dá uma visualada, pega esse colete aí já Colete dois aqui, já, show Ó, bala pra caralho, não posso negar, hein Opa, já vi um lá em cima lá, hein Já vi um lá em cima lá Vamos dentro, vamos caçar ele aqui Pela beiradinha A pressão, o meu avião bugou ali no mapa, cara E merda Tá de AK Nossa, um é embaixo, mano Não sei se é ele Ó, tem uma saída no avião Vou matar de Uzi, parceiro Pronto, me dá bala aí, me dá bala aí Rápido, vai ser rápido 4x, boa Troca ou não troca Pela DP, foda-se Vou não Uma abaixadinha aqui, ó Uma abaixadinha Ó, tá lá em cima do morro Vi já O cara lá em cima do morro Esse drop aí, cadê Foi no drop na seed, né, viado Foi na seed, né Também vou na seed Também vou na seed desse drop aí Será que eu vou morrer igual Boa, 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 boa Caralho Tomei Aí Esse é bote Caralho, que susto Pega a W, cruza Pega a W, rápido Bora, sumi, sumi, sumi Olha lá, lá embaixo, lá De carro, lá Saiu na hora, filha da puta Vou abaixado por aqui, ó Por aqui por baixo Os caras estão tudo de carro Tudo tretando de carro Pô, estranho Os caras não se mataram É foda, hein Olha lá embaixo, lá De motoca, lá Vou morrer o trope... Porra, o cara não mata ele? Porra, é essa? Olha lá, mano Os caras não se matam, não Porra, é essa? Deixei se matar Deixei se matar Que eu vou chegar Esperar o sobrevivente Dessa porra aí Vou matar Tem um lá em cima, lá, eu acho Tiro perfeito Tiro perfeito Aqui tem um de ré Tem o cara Tomando cu Que susto, porra Vou pegar esse do carro, mané Miserável Matando geral no carro Porra, ele não sai do carro Filha da puta Saiu do carro Saiu do carro Saiu do carro Saiu do carro, ele Saiu do carro Agora fodeu Agora ele tá fudido Agora ele tá fudido Vou pegar ele Cadê o outro, cara? Cadê o outro Pra matar também Ah, já vi Já vi Toma Falei que ia te pegar Eu falei que ia te pegar Caralho Só falta mais um Ah, achei Acho que achei Tá ali atrás Muzica 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 O que ele fez, cara? O que esse cara fez, pelo amor de Deus? O que esse cara fez? Ele se explodiu? Área de jogo, ele morreu para a área de jogo, cara. Que burro, mas... Cara, essa parte foi muito engraçada, cara. Na moral, o maluco de carro que matou em geral no final se fodeu para mim. E agora no final o cara, porra, jogou direitinho, jogou as boas para se proteger e ficou no gaste. Tamo junto, galera. Forte abraço, deixa o like, valeu!